O pessoal do Barretos 24 horas trazendo também informações, ajudando aqui a construir o JR23 e um fato muito triste, um acidente em uma obra no Distrito Industrial 2, na cidade de Barretos soterrou três trabalhadores e um deles infelizmente veio a óbito. A ocorrência foi na manhã de hoje e atingiu três trabalhadores. Dois deles conseguiram se livrar das terras que caíram sobre eles. Porém, um deles não conseguiu e morreu no local. A obra é pública, porém executada por uma empresa contratada que é responsável pela obra e seus trabalhadores. A ocorrência foi registrada, atendida pelo Corpo de Bombeiros e também com apoio da Defesa Civil, SAMU e as Polícias Militar e também Polícia Civil.